Tenho meu cavalo preto Com nome de ventania Um laço de doce braça Do coro de uma novia Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Eu sou um caboclo fordado Ai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho para dentro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Que eu sou muito conhecido No triângulo mineiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei pra um boicarrê Tenho dois pelego grandes Que é pura lã de carne Um me serve de colchão E o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu este destino E muita felicidade Onde eu passo com o meu preto Deixo um rastro de saudade Onde eu passo com o meu preto Deixo um rastro de saudade Com suito um rastro de saudade